Olha, a polícia recupera carros e materiais usados lá em Itajubá. Põe no ar. Gente, estão passando pela nossa rua. Olha os carros que estão. Olha. Vai levar um tiro, né, gente? Muito head over, olha. Olha. Depois de tocar o terror em Itajubá, a quadrilha se dividiu para a fuga. Olha os carros vindo aí, mano. Olha, na rodovia. Tudo indo embora, correndo. Barte foi sentido pouso alegre e a outra seguiu para São Lourenço por Maria da Fé. A polícia fez o bloqueio nas estradas e conseguiu prender um homem de 33 anos que estaria fazendo a escolta do bando. A PM segue na busca por outros envolvidos. Os militares receberam a informação de que teria outro criminoso na zona rural da cidade baleado. A informação é apurada e a polícia monitora o local, já que os bandidos abandonaram os veículos roubados na ação. Tá louco os bandidos? Tá aqui de bombaio daqui. Mas eu queria mostrar, queria atualizá-los em relação a algumas apreensões, alguns materiais que já foram transidos aqui para a 7 do 56 Batalhão. Deu um pneu furado nessa fuga, acabou acontecendo os infratores que estavam usando veículos de porte maior. Então, vocês podem perceber que usaram as estradas vicinais para esse deslocamento e acabaram tendo esse tipo de situação. Estão, inclusive, amizeados numa região que nós temos um certo controle dela. Estamos monitorando essa região justamente por saber que eles estão sem veículos, não conseguiram fazer essa transição e nós estamos nessa busca e captura. Queria mostrar algumas das cápsulas de munições também intactas. Munição de fuzil que foi localizada dentro de veículos, no entorno de agência bancária. Cápsulas deflagradas que foram utilizadas contra o nosso quartel e também na agência bancária. Além do confronto que nós tivemos também em Brasópolis. Os miguelitos, alguns das pessoas que a gente às vezes fala, não entendem o que é, mas são usados para furar pneus de carro, inclusive pneus de alguns cidadãos aqui da região, pessoas de bem que se deslocavam pela estrada durante a madrugada e tiveram seus veículos danificados por esses miguelitos. Tem um saco aqui enorme, isso aqui foi o que a gente conseguiu resgatar, viu senhores? Mas nós temos um volume ainda maior, foi distribuído pelas estradas, pelas vicinais aqui no entorno da cidade. O que chama a atenção é que entre os materiais recuperados tem um escudo apreendido. Um escudo muito pesado, se os senhores tiverem aqui a sensação do peso desse escudo, que também foi localizado próximo da agência bancária. Então esses infratores preparados para recepcionar os nossos policiais militares com armas de fogo, com munição pesada e também tentando se proteger, porque sabem que aqui em Minas nós vamos dar essa resposta alto. É meu amigo, nós estamos enxugando o gelo.